Olha só, procedimento de despigmentação capilar agora, tá? Fez a micropigmentação aí, foi média de 4 anos e hoje quer tá removendo. Mas olha só, essa micropigmentação aqui, ela tá muito boa, ela tá muito legal. Porque eu costumo pegar a micropigmentação aqui, o pessoal com a cabeça preta, sabe? Bem forte. E aqui, a gente vê que tá bem uniforme, tá até natural. Ó, tá até natural. Porém, você decidiu hoje, ela tá removendo ela, né? Hoje você decidiu assumir, ficar careca mesmo, de verdade, né? Eu tenho cabelo, mas as entradas... É, mas olha só, e fica muito legal, fica muito legal. Eu gosto muito, que nem eu digo a todos. Eu fiquei aí 14 anos sendo careca, mesmo sendo super cabeludo, tá? Mas isso daí é a decisão de cada pessoa. Então, eu vou começar agora, vou realizar o procedimento dele e eu já volto aqui, já. Ó, esse aqui é o término da sessão. Terminamos agora. Você vê, consegue ver essa linha aqui, ó. É por conta do edema. Ó, como é que aqui tá bem inchado, ó. Tá vendo? E assim, com uma micropigmentação, com um traço bem fininho, foi algo bem simples mesmo, tá? Nem todos são assim, porque depende muito da composição química do pigmento. Porém, esse daqui, ele vai ter um resultado fantástico. Valeu!